A palavra ao Sr. Deputado Gércio Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Anacureta Correia. Nos estudos que existem sobre projetos de parentalidade em Portugal, há dois dados que ressaltam e que são talvez os dados centrais para analisarmos este problema. O primeiro é a diferença que realmente existe entre a fecundidade desejada e a fecundidade realizada. Ou seja, a média do número de filhos que as pessoas desejam ter está acima do número de filhos que as pessoas efetivamente têm. O segundo dado essencial é quando questionados sobre os principais constrangimentos para esta discrepância, todos os estudos de diferentes instituições apontam os mesmos resultados. Desemprego e precariedade, em primeiríssimo lugar, nos constrangimentos para os projetos familiares e para realizar a fecundidade desejada. E, em segundo lugar, a insuficiência das estruturas públicas de apoio. É por isso que, à luz dos dados disponíveis, à luz dos estudos a que nós temos acesso, este debate que o CDS aqui marcou parte, desde logo, de um enorme vazio. De um enorme vazio. As propostas aqui trazidas não incidem sobre os principais problemas que impedem as pessoas de realizar os seus projetos familiares, nem atacam de frente os principais obstáculos à fecundidade desejada. Não atacam de frente os principais obstáculos que impedem as pessoas de terem os filhos que desejariam. Aliás, Sr. Deputado, falou aí de algumas propostas do CDS, eu já lá irei algumas, mas queria falar-lhe das grandes omissões, das grandes ausências deste debate e das propostas que o CDS trouxe. Abono de família. Não há uma palavra sobre o abono de família nestas propostas. Não há uma proposta sobre o abono de família. Que, aliás, o CDS e o PSD mantiveram congelados. Foi preciso uma maioria de esquerda e a esquerda com influência no orçamento, não só para descongelar, mas para aumentar o abono de família. Mas hoje o CDS não quer sequer ouvir falar do abono de família. Precariedade, desemprego e precariedade. Nenhuma proposta. A não ser propostas que estimulam ainda mais a precarização dos horários, apresentados como flexibilidade, ou então a precarização das próprias relações laborais, apresentadas como uma espécie de smart exploitation de um mundo novo, que é afinal, reproduz afinal, formas muito antigas de desigualdade. É evidente que, sendo o CDS o partido que colocou no Código de Trabalho o banco de horas individual que desorganiza a destrutura à vida das pessoas, sendo o CDS o partido que contribuiu para destruir a contratação coletiva com as normas que introduziu no Código de Trabalho, ao ponto de nós termos hoje esta chantagem imensa na contratação coletiva, que é, por exemplo, os trabalhadores e as trabalhadoras dos supermercados com horários de que são avisados dois ou três dias antes, sem poderem organizar como é que vão buscar os filhos ao infantário, ou de lhes imporem na negociação que está em curso do contrato coletivo de trabalho um generoso aumento de 1,40€ por mês, em troca de quê? Da absoluta desregulação dos horários. Sobre isso, evidentemente, o CDS não tem nada a dizer, como se isto não tivesse nada a ver com as questões da natalidade. Ou a habitação. Senhor Deputado, a habitação não são benefícios fiscais para quem tem mais dinheiro. O problema da habitação é a habitação acessível para os jovens cagazais que querem morar nas cidades. É nós termos o direito à habitação consagrado de tal modo que as pessoas não estejam a ser despejadas como são pela liberalização da lei da Assunção Cristas, que aliás deu o pontapé de saída para os problemas brutais que nós temos em termos de habitação, que é um dos grandes constrangimentos às pessoas poderem planear a sua vida. Quem é que hoje consegue alugar um T2 para ter um quarto com os seus filhos com o preço a que estão os T2, por exemplo, numa cidade como Lisboa e com o valor dos salários que são pagos em média em Portugal aos trabalhadores mais jovens, aos trabalhadores precários. Quem é que consegue ter um contrato que não seja um contrato de um ano e que seja um contrato de arrendamento que dê estabilidade e que permita projetar o futuro e projetar a sua vida? Ninguém consegue. E sobre isso o CDS não diz nada, mas também não nos admira. Mas mesmo sobre propostas, eu queria falar de uma proposta que raia o absurdo e de uma proposta que é de uma crueldade e de uma desumanidade imensa para com os pensionistas. Uma proposta que raia o absurdo é o CDS vir em 2018 propor a criação de uma comissão eventual para o acompanhamento das iniciativas sobre a família e a natalidade, quando em 2015 propôs neste Parlamento, quando tinham maioria, a criação de uma comissão especializada permanente e interdisciplinar para a natalidade, que existe desde 2015, aprovada em abril de 2015 por proposta do CDS e do PSD, que está em funcionamento. Nunca ouvimos o CDS preocupado, afinal, a comissão que nós propusemos está a funcionar, não está a funcionar. O que é que se passou? Não interessa. Interessa propor em 2015 uma comissão especializada permanente e interdisciplinar para a natalidade e depois, sempre que há um debate sobre natalidade, lá vem nova proposta, agora é uma comissão eventual para o acompanhamento das iniciativas sobre a família e a natalidade. E, finalmente, a crueldade. Srs. Deputados, os Srs. Deputados proponhem que os pensionistas que são atacados com o fator de sustentabilidade, aliás, triplicado, mais que triplicado pelo PSD, pelo CDS, sejam, os pensionistas possam ser-lhes desaplicado, é o termo que utilizam, o fator de sustentabilidade, os pensionistas que tenham mais dois filhos, ser reduzido primeiro para metade e depois poder ser-lhes desaplicado. Srs. Deputados, esta proposta é absurda e é cruel. É absurdo porque o fator de sustentabilidade não devia existir. É uma dupla penalização ilegítima, num contexto em que a idade da reforma aumenta todos os anos. A luta de quem defende os pensionistas é para acabar com o fator de sustentabilidade. É essa a luta do Bloco de Esquerda. É esse o compromisso que o Governo assumiu e que ainda não concretizou e é isso que precisa ser feito. Mas, além disso, dizer que os problemas da sustentabilidade da segurança social são o número de filhos e esquecer que os problemas da sustentabilidade da segurança social foi o desemprego, foi a imigração que promoverem e terem esta crueldade de dizer a um casal de idosos ou a uma pessoa que se queira reformar porque tem uma longa carreira contributiva que se tiver um filho vai ter o fator de sustentabilidade, mas se tiver três filhos, se for uma família numerosa, não vai ter. Dizer a pessoas que não sabem porque é que as pessoas tiveram ou não ter filhos e vão ser penalizadas no fator de sustentabilidade, isto é de uma crueldade, é de uma desumanidade e é de um desrespeito para com os pensionistas que nós naturalmente não aceitamos. Muito obrigado.